Olá pessoal, tudo bem? No Educa Cão de hoje a gente vai falar sobre mitos do passeio que fazem o passeio do seu cão não ser tão divertido assim. O primeiro mito e o mais forte de todos é que o cachorro tem que passear junto, grudado no nosso lado, sem poder cheirar nada. Gente, entendam, isso é muito útil quando eu estou em um ambiente com muitas pessoas ou que tem lixo no chão. Esse andar junto, grudado, vai garantir a segurança do meu cão, mas ele não é garantia de um passeio de qualidade. A ideia do passeio é que o seu cão possa explorar e às vezes para o cão explorar a gente pode dar um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de guia, dando a opção do cão cheirar o ambiente ao redor dele. Isso vai tornar o passeio muito interessante. O segundo mito é justamente esse. Não, o cachorro não pode cheirar, porque se ele for cheirar, ele vai te puxar no passeio para sentir mais cheiros. Pensa bem, o seu cachorro, ele precisa usar o focinho, é o principal órgão dele. O sentido mais desenvolvido dos cães é o olfato. E aí você quer sair para passear sem deixar ele usar o focinho? Entenda, quando o seu cachorro gruda o focinho naquele poste que ele não quer mais sair, ele está lá na rede social dele, está mexendo no Instagram, entendendo todos os cachorros da vizinhança que passaram ali. O olfato do cão, ele é tão poderoso que ele consegue, por exemplo, determinar o sexo e a idade dos cães que estiveram ali, entre outras coisas. Então, no momento que a gente quer um cão equilibrado, a gente precisa deixar ele farejar. Por quê? Porque vai estar gastando energia mental. E um gasto de energia mental é que garante que eu vou ter um cachorro calmo. E aí a gente entra no terceiro mito do passeio. As pessoas têm aquela coisa que cão cansado é cão feliz. E aí elas pegam para passear o cachorro e saem para caminhar 3, 5, 10 quilômetros. Gente, não importa a quilometragem que você anda no passeio. O que importa é a qualidade dele. Eu prefiro que você faça um passeio de 15 minutos, onde o seu cão cheire todo o poste, toda a rede social e gaste energia mental, do que você caminhar 10 quilômetros, onde você vai passar por 20 portões para o cachorro latindo, que só vai ser um estresse para o seu cão, não vai ser um passeio de qualidade. A ideia do passeio é que você e o seu cachorro consigam relaxar juntos, que vocês consigam aproveitar. Então, esses mitos, eles nos deixam tão engessados que a gente não aproveita o passeio. Faz sentido. Vocês podem deixar comentário, contar para a gente aqui do EducaCão, como é que estão sendo os passeios de vocês, porque a gente gosta de saber. E se tiver alguma dúvida, você pode mandar, que a produção me pede para gravar num próximo quadro. Obrigado. Até o próximo EducaCão. Até o próximo EducaCão.